Vendido por uma dupla de artistas famosos que prometia em pomposos outdoors que o local seria um novíssimo Shangri-La de paz, respeito e estruturas urbanas capazes de agradar as famílias mais exigentes, o setor Orlando de Moraes atraiu compradores de todos os matizes. A prazível região, antes uma generosa fazenda com árvores centenárias e muito verde, deu lugar a um loteamento que certamente enriqueceu os idealizadores. Infelizmente, os honestos compradores, zelosos pais de família, enfrentam hoje uma zorra muito longe do marketing prometido. Olho no olho, no setor existe até um quadrilátero batizado por uns de rotatória da distribuidora e por outros de rotatória do diabo, em que se vende e usa-se cocaína, êxtase, mescalina, RSD, maconha, com direito a concurso de som automotivo, motos com escapamento aberto, bebedeira com menores de idade e, pasmem, comércio de armas de grosso calibre. Tudo ali no tal prometido céu do Orlando de Moraes. A polícia até que tenta, mas até agora não consegue controlar a baderna. Os marginais, por enquanto, estão mandando no pedaço. A polícia até que tenta, mas até agora não consegue controlar a baderna. A polícia até que tenta, mas até que tenta, mas até agora não consegue controlar a baderna. A polícia até que tenta, mas até agora não consegue controlar a baderna.